Prazer, eu me chamo Guilherme, eu tenho 29 anos, resido em Arapongas há 19 anos, sou formado em Publicidade e Propaganda na turma de 2014, e desde 2014 já exerço a profissão, atendi e continuo atendendo algumas empresas, algumas delas permanecem comigo até hoje, porém agora como Cápsula Digital. A marca Cápsula Digital veio da necessidade minha de ter um profissional que completasse alguns déficits meus, e eu creio também que da parte do Ítalo, um profissional que também atendesse algumas dificuldades que ele tinha como profissional dessa área. Então, nós nos unimos e idealizamos essa marca, criamos a marca e essa agência Cápsula, que agora em maio, ela completa um ano de existência. O legal foi quando a gente começou a Cápsula, o Gui supriu muitas necessidades minha e eu supri muitas necessidades dele, então a gente meio que se juntou realmente pra entregar um serviço de excelência, esse é um serviço que realmente seja diferenciado aqui dentro da cidade. Sabemos que existem profissionais aqui na cidade de Arapongas, mas a gente queria trazer algo diferente. E me orgulho muito da agência que a gente tem construído nesse um ano, porque somos uma agência que reinveste o dinheiro que a gente recebe dos nossos clientes nos próprios clientes. Então, a gente sempre está se atualizando com cursos, sempre estamos se atualizando com equipamentos, sempre trazendo algo novo, uma estratégia diferente, acompanhando as principais tendências do mercado. E o Gui tem a mesma fome, a mesma vontade que eu tenho de entregar isso. Então, foi muito legal poder se juntar com o Gui e a gente, nesse um ano, tem construído coisas bem relevantes aqui dentro da cidade, fora do estado. Apesar de novo, apesar de ter pouco tempo, um ano, se a gente for parar pra analisar, é um tempo curto de serviços prestados. Nós, como profissionais, nós temos um background de quase 10 anos, ou se não, de mais de 10 anos, na verdade, de atendimento e de experiência, né? Cada um na sua individualidade, porém somado o tempo que eu trabalho, que eu exerço, o tempo que o Ito trabalha e que o Ito exerce, nós temos mais de 10 anos de profissão. Então, tivemos experiências diversas individualmente, e nesse um ano, experiências ainda melhores como marca e como agência Cápsula. A marca Cápsula, ela surge também de nós identificarmos que a cidade de Arapongas, ela demandava de um serviço diferente, onde unisse várias oportunidades e vários produtos, vamos dizer assim, a foto, vídeo, mídia social, site, estratégia, todas em um só lugar. E hoje nós temos o prazer de dizer e de falar que nós conseguimos proporcionar isso às empresas aqui da cidade e também da região, com os nossos serviços e com aquilo que nós temos produzido. Hoje nós trabalhamos com anúncios para redes sociais e toda a web, trabalhamos com desenvolvimento de sites, desenvolvimento de lojas virtuais, gerenciamento de redes sociais, assessoria on e off para empresas, trabalhamos também com produção de foto e vídeo, enfim, uma infinidade de serviços para o meio digital. Então eu te convido a conhecer a agência Cápsula, conhecer o nosso portfólio, visitar o nosso site, ver um pouco do material que nós já produzimos, nós temos um blog lá também, nós também vamos expor ou colocar um pouco mais do nosso dia a dia nas nossas mídias sociais, também o material que nós temos produzido. Então nos acompanhe, venha com a gente e tome diariamente a sua dose do digital. Eu tenho 27 anos, mentira, errei já, errei minha idade, mano, como que é a idade, velho? E também teve as demandas... Eu tenho 29, cara, não, beleza. Oi, meu nome é Guilherme, oi. Oi, também não dá. Ah, esqueci. É isso aí.